Fala pessoal, estou aqui novamente, comentando um pouquinho sobre o Crystal Palace e o Manchester City O último jogo aí desse sábado de Premier League da nona rodada Vitória bem tranquila do Manchester City, 2x0 pra cima das águias de Londres E eu vou comentar aqui um pouquinho, né Em relação à escalação do Palace, normal, mesmo em relação com o do West Ham Escalação, aliás, a diferença foi a volta do McCarthy no lugar do McCarthy McCarthy tinha, depois de um bom tempo, voltado a conseguir entrar, jogar desde o início com o clube de futebol profissional Até comentei mais sobre isso no jogo contra o West Ham Já não jogou pra partida de hoje, entrou no lugar dele o MacArthur E voltou mais a ser exatamente ali o time titular do Palace Porque geralmente o Raw Rodson está acostumado a colocar pra essa temporada 19-20 Em relação ao Manchester City, foi realmente a sensação do momento ali, uma hora antes do jogo, do pré-jogo Que foi o fato do Manchester City hoje não ter jogado com nenhum zagueiro de ofício O zagueiro de formação, aquele que é formado na base como zagueiro O cara que joga na linha de 4, eventualmente na linha de 3 O Manchester City, na posição do que seriam os zagueiros teóricos Jogou Rodri e Fernandinho O Fernandinho já vinha jogando algumas 3, 4 horas atrás Desde a ausência do Otamendi ou do Stontz por lesão Hoje o Stontz até voltou de lesão E o Otamendi não estava disponível, mas se não me engano o Otamendi se machucou Então o Fernandinho já estava um pouco mais acostumado O Rodri não lembra de ter visto o Rodri jogar como zagueiro Nem no Atlético de Madrid Aliás, no Atlético de Madrid eu tenho certeza que ele não jogou Agora no Vila Real eu não sei Aliás, pelo menos no Atlético de Madrid ele pode ter jogado um jogo ou outro Em que eu não tenha visto Mas pelo menos no Atlético de Madrid eu tenho quase certeza que não No Vila Real eu já não sei Mas enfim, hoje esses dois volantes jogaram como os dois zagueiros teóricos O João cancela no lateral direito Cada vez mais de 10 minutos com o Guardiola Por ser um lateral de maior capacidade defensiva Até entendendo que o Kai Walker está cada vez mais virando Um lateral de recomposição De força física, de segurança Um cara que funciona muito mais como meio campista pela direita Que dá segurança defensiva na recomposição E com muito mais qualidade de iniciar jogadas O João cancela se mostrando esse cara Se a gente pensar em uma defesa fechada com o Palace Seria uma ótima alternativa justamente para furar O jogo muito bem hoje foi um dos bons destaques Eu achei Já tinha ido bem no jogo contra o Ramp Apesar do desempenho bem ruim do Manchester City naquele jogo Hoje foi titular Na lateral esquerda do Mendy Por dentro Gundogan, David Silva e De Bruyne E à frente Gabriel Jesus no comando de ataque Ao lado de Bernardo Silva e Sterling Tá? Enfim, vamos lá Os primeiros 25 minutos de jogo Foi uma intensidade muito grande no Manchester City De um Palace completamente vendido na partida Sem conseguir incomodar nos contra-ataques O Palace é um time que Acho que é quase unanimidade para todo mundo Que é o time que é mais dependente de um jogador na Premier League Assim, a gente pode até comparar com o United De um momento com o Daniel James Para saber como está a situação do time do Manchester Mas também não vamos exagerar Mas o Crystal Palace acho que é o time que fica isolado nessa posição De times que dependem demais de um jogador O Chelsea na época do Hazard também Com um longo período com o Hazard Foi bastante tempo assim, em diversos momentos Um time que descia muito de patamar quando não tinha o Hazard Mas nada se comparou com o Crystal Palace Então a estratégia do jogo do Palace Se resume a basicamente Se defender Isso é um dos times grandes Se defender E bola no Zahar Mais ou menos ali o Palmeiras do Filipão Se defende Aliás, o Palmeiras do Filipão Até tem um pouco mais de intensidade Para sair jogando nos primeiros minutos Mas o vídeo de regra é Se defender bem Bola no Dudu No lado do Crystal Palace Se defender bem Bola no Zahar Para puxar uma jogada de velocidade Jogador de muita qualidade Muito talento mesmo Bem acima da média Do nível do Palace É um jogador que jogaria tranquilamente Na primeira metade da primeira linha Em qualquer time ali Entre os Talvez entre os 10 8 primeiros desse dia de titular Pelo menos na minha opinião E a estratégia do Palace é essa Só que o Palace não conseguia impor o seu jogo Porque o Manchester City Marcava com as linhas altas E conseguia ir muito bem Nas recomposições Para impedir qualquer avanço Do time de Londres Então nesse sentido Era uma partida muito segura do City Que também tinha muito volume Criava muito Com as jogadas de lado Principalmente Você tem o Bernardo Silva Centralizando E o De Bruyne O João Cancelo Alternando nos dois homens Que vão fazer essa amplitude Pelo lado direito Não necessariamente Jogadas de linha de fundo Mas jogadores Que vão ocupar Mais aquela faixa Aquela faixa de campo Deixada pelo Bernardo Silva Quando centraliza Por mais que o Português Estivesse um pouco abaixo hoje No lado esquerdo Pouca coisa era produzida O Sterling Estava sendo muito pouco produtivo Você tinha mais o entendimento Do mendigo Com o Davi Silva Em alguns momentos Você tinha o Gundogan Também muito presente Circulando muito bem Por essa faixa central Do campo Jogando como um teórico Primeiro volante Você tinha Rodri e Fernandinho Jogando praticamente Como dois homens Dois primeiros homens De meio campo Porque o City Jogava todo No campo de ataque O volume foi muito grande Muita presença Gabriel Jesus Estava tentando participar Da sua maneira Mas não sendo muito efetivo Mas o City Criava muitas oportunidades Faltou Colocar para dentro O gol Dos primeiros 25 minutos Até os 35 minutos O jogo ganha Um contorno Um pouco mais dramático Um pouco mais favorável Para o Crystal Palace Consegue uma escapar do outro Nada de muito perigoso Tem um lance de falta também Mas o City Passa a encontrar Um pouco mais dificuldade De penetrar Na defesa do Palace Nesse período Entre 25 e 35 minutos Naturalmente o ritmo cai A intensidade cai Porque o ritmo Impresso Dos primeiros 25 minutos Foi muito alto Mas o que talvez Novamente bote O City Para jogar com mais intensidade Tenha sido o gol Do Gabriel Jesus Que saiu Já na reta final Do jogo Lá por 38 minutos Uma jogada Onde o Fernandinho Que era o zagueiro Aparece quase perto Da entrada da área Para tocar uma bola Para o Bernardo Silva Que cruza de pé esquerdo Na cabeça do Gabriel Jesus Que faz um belo desvio Eu até acho Acho que ele cabeceia um pouco A bola bate no ombro dele E quase sai Bate na trave E entra Para fazer um a zero E é o gol Que assim É o tipo de gol Que o Gabriel Jesus Precisa fazer No Manchester City Com o Nacional da LV Nessa temporada Já vem atuando Muito melhor Vem fazendo até Uma temporada interessante Nesse início Sempre quando é chamado Vem jogando Bem assim Vem em alguns momentos Claro assim Eu acho que tecnicamente Ele é abaixo do elenco Mas ele é um cara Muito esforçado Briga por todas as bolas Eu acho que até Dentro das suas expectativas De um jogador Que não teve ainda Uma sequência de jogos Com o Manchester City Vem fazendo bem Fez o gol de uma zero Para abrir o placar A partir daí O Manchester City Volta novamente A imprimir aquele ritmo Que a gente tinha visto Nos primeiros 25 minutos E numa jogada De contra-ataque Puxada pelo De Bruyne Ela é desenvolvida Pelo lado direito Cai pelo lado esquerdo O Sterling recebe essa bola Dá uma ótima Uma linda cavadinha Para o David Silva Que aparece se projetando Vem correndo Desde o campo defensivo Uma corrida vertical Sem ser incomodado Peneta na defesa Do Crystal Palace Pega de primeira Bola de cavadinha Que é dada pelo Sterling Para fazer o 2x0 E praticamente matar O confronto Isso ainda no primeiro tempo No segundo tempo A postura do City Até os 70 minutos Mais ou menos É muito conservadora Fica um jogo Bem monótono Bem chato Onde pouca coisa acontece O City impõe Um ritmo Bastante É pouco intenso Fica como eu falei Um jogo meio parado Com pouca chance de gol O City teve 2 ou 3 chances De gols no máximo Até os 70 minutos De jogo Mas foram assim Chances pontuais Não foram fruto De um ritmo De jogo muito intenso Foram ali aquelas chances Que o Manchester City Naturalmente cria Porque tem muita qualidade Para enxergar o espaço Então é um drible Do David Silva Que permite Uma ultrapassagem Para ser uma bola Lançada à área Nesse sentido Até o Gabriel Jesus Cresce um pouco mais No segundo tempo Parece querendo um pouco Mais jogo Talvez Dos jogadores Do Manchester City De frente Praticamente todos Os jogadores Do Manchester City Hoje em campo Jogaram no ataque Jogaram Pensando em Produzir chances Produzir gols Talvez o Gabriel Jesus Tenha sido No segundo tempo O cara que mais se dedicou Em querer Mostrar serviço De fato querer Ter produção ofensiva Até tem algum momento Onde poderia ter Matado o jogo E foi um pouco fominha Não toca a bola Para o Debrin Numa jogada de contra-ataque Mas enfim O jogo fica na situação Até os 70 minutos Mais ou menos A partir daí O Palace Tenta sair um pouco mais A resposta do City E aí novamente O jogo volta A ter um ritmo Mais interessante Como escapar Do outro do Palace Que deixa o time do City Um pouco mais desconfortável O Palace só consegue Acertar duas finalizações Do gol Com duas ótimas Intervenções perfeitas Do Ederson O Ederson goleiro Que em diversos momentos É muito esquecido Por causa do Alisson O Liverpool tem toda essa aura A questão de ser o campeão europeu O Alisson ter tido Intervenções cirúrgicas E que foram essenciais Para a vitória Do time de Liverpool Na Champions League Mas na minha opinião Ederson e Alisson Estão no mesmo patamar É questão de preferência pessoal Eu não enxergo o Alisson Acima do Ederson Em nível de goleiro E com Isso é fato Praticamente Fato assim Claro O Ederson com a bola no pé É muito superior ao Alisson Na minha opinião Eu escolhi o Ederson Para ser o titular Da seleção brasileira Mas aqui está na minha opinião Não julgo quem escolhe o Alisson Só que eu acho que Talvez Falte um pouco De mídia Para o Ederson Que é um goleiro Simplesmente incrível Falta ele Um pouco mais valorizado Principalmente aqui no Brasil O Alisson Depois da grande temporada Foi muito valorizado Estou até me estendendo Uma ação que não tem nada a ver Mas só para valorizar o Ederson Valorizem o Ederson O Ederson Baita de um goleiro Sempre quando ele é exigido Ele entrega em altíssimo nível Em 17-18 E em 18-19 Também E já na época de Benfica Ele foi um dos grandes destaques Do futebol europeu Sendo goleiro Por isso que o Guardiola Foi buscar ele Ele teve uma ótima temporada Com o Benfica Ótimas temporadas Talvez a melhor tenha sido a última Que foi a 16-17 Isso que fez ele ser contratado Mas enfim Valorizem o Ederson Hoje novamente foi muito importante Para impedir que duas Ótimas chances do Crystal Palace Que o Crystal Palace teve Até entrou o BNTQ No segundo tempo Tinha passado a jogar no 4-4-2 Depois da saída Do Billy Voivich Que já tinha o cartão amarelo Também no primeiro tempo Depois de um lance mais forte No Gabriel Jesus Ele logo entra Em uma cabeçada Intervenção do Ederson E o outro Uma finalização do Zahá Que foi outro bem apagado Ele até passa a ser deslocado Para o lado esquerdo Depois de entrar no Townsend No lugar do Slup Slup que foi outro jogador Completamente apagado O Townsend passa a jogar Com o meio pela direita E o Zahá Para o lado esquerdo É esse período aí Que o Crystal Palace Consegue dar um calor Um pouco a mais no jogo Que eu falei Que o jogo volta a ser Um pouco mais intenso E o Manchester City Passa novamente A ficar acordado E querer criar chances Poderia ter feito mais Se fosse um pouco mais preciso Mas enfim No mais foi isso Vitória categórica No Manchester City 2x0 Sofreu ali no máximo Em dois momentos Como eu falei Tiveram ótimas intervenções Do Ederson Que é um goleiro Que deve ser mais valorizado Ederson e Alisson Na minha opinião Estão no mesmo patamar E eu prefiro o Ederson Porque ele sabe jogar Melhor com os pés Mas como goleiro Eu enxergo eles No mesmo patamar Não consegui enxergar Nenhum dos dois Se sobressaindo Mas enfim Vai aí de opinião pessoal Hoje foi extremamente importante Para garantir a segurança Na vitória do City City poderia ter Calibrado as finalizações E ampliado a vantagem Mas enfim Nada de se reclamar não Gabriel Jesus Cada vez mais evoluindo Fez o gol do 1x0 No segundo tempo Cresceu muito Nível de participação Gostei muito da situação Do João Cancelo hoje Cada vez mais ganhando Confiência Sendo jogador importante No momento ofensivo Ainda mais pensando Num Kaiowalk Que cada vez mais Vira um lateral De iniciação dos jogados Um lateral que sobe menos Dá muito mais Segurança defensiva Nas recomposições Ainda mais pensando Que o Manchester City Venha apresentando Os problemas defensivos Principalmente nessa questão De recomposição mesmo Mais por dentro Com os zagueiros No primeiro momento Conta Mandy e Stones Depois da perda do aporte No jogo contra o Watford Então o João Cancelo Em jogos onde Talvez o Manchester City Vai impor completamente Impor ao seu adversário O seu ritmo O João Cancelo Seja mais interessante Para participar Do aumento ofensivo Que assim Tem mais recurso técnico Que o Walker Não que o Walker Não tenha Mas o João Cancelo Consegue fazer Mais essa função Um jogador mais ofensivo Foi um dos bons Estates da partida Hoje David Silva Também aparecendo bem Debrin Teve boa atuação Puxou a jogada A jogada Do contra-ataque Do segundo gol Enfim Talvez seja Esse um dos maiores Destaques da partida De hoje Do lado do Palace Atuação bem abaixo Difícil destacar Um ou outro A defesa Tentou ali A sua maneira Impedindo maiores avanços Talvez o Van Rout Como alternativa ofensiva Tenha sido o cara Que mais funcionou Mais no segundo tempo Falando mais no segundo tempo Foi o período Que o Palace Apresentou o melhor futebol Entre os 70 e 80 minutos Mais ou menos Ali no segundo tempo Então é isso pessoal Espero que tenham gostado